Olá, tudo bem? Estou aqui para mostrar para vocês as minhas colônias da Avon Cosméticos, a pedido de alguns queridos e queridas aí no meu canal YouTube. Bom, para começar, eu vou mostrar o 4A Infinite, Infinite da Avon. Tem três versões deles, mas eu ganhei esse da Avon, eu tinha ganhado dourado, já passei para frente e eu fiquei com esse para mim, tá? E assim, deu muito doce, só que dá para usar tranquilo, tá? Até porque eu amo perfume floral, então, tipo, adoro. O Color Trend é uma linha bem jovem também, floral e adocicado, gente, eu tenho amado floral adocicado, só que como eu estou com muito perfume, estou dando uma controlada no mesmo perfume aqui, estou tentando usar todos, né? Porque não são muitos, mas você sabe, mulher, né? Tem de tudo um pouco. Eu não sei, não tenho só da Avon, então, né? O Alpha da Avon também, ele é bem floral e adocicado, com notas sensuais, muito bom. E o outro que eu tenho é da linha Corris, chá branco. Ele é bem cítrico também, muito bom. E ele é um perfume, tá? Os outros são colônias. Só o Infinity da Farway, ele é perfume. Agora, deixa eu ver se ele é perfume mesmo, se eu não estiver errada, se ele é perfume. Não, ele é colônia, Farway e colônia. E a doce balanço de Mulher e Poesia, de Vinícius de Moraes, que a Avon tem no catálogo toda a linha. Tem aquele amarelo, a rosa, tem todas as cores. Eu tinha o Morena Flor, amava ele. E agora eu quero ver se acabo com esse aqui para eu comprar o Morena, que eu usei muito o Morena, amei muito ele. E o que eu estou amando agora, que eu estou usando, que é o meu queridinho, é o da Jennifer Lopes, tá? Maravilhoso, que é o último lançamento aí da Avon, né? Que eu já até falei para vocês a respeito dele, quais são as notas. E a embalagem dele é um luxo, tá? E eu estou usando ele muito. Ele é top de linha. E o último que eu ganhei da Avon foi da linha Corris, que é o Elxis, ó, da Corris. E ele é um perfume. Ele é um perfume de bolsa. Ah, sim, ele é super doce e floral e adocicado, né? As notas dele. E ele é um perfume. Pensa num perfume que fixa muito. Esse perfume fixa demais. Eu amei esse perfume. Assim de todos, eu estou usando ele bastante, até porque eu carrego na minha bolsa, fica super fácil para carregar. E estou amando. Eu só não carrego ele solto assim, porque na minha bolsa tem de tudo. Então eu gosto até de carregar na caixinha que veio, eu carrego ele assim, ó, do jeitinho que está. Muito legal. E não é perfume, mas é uma coisa que eu comprei essa semana para mim. É o desodorante, 48 horas de duração, que ele é o Fresh. Ele é muito bom. Esse desodorante não é perfume, mas eu quis mostrar porque eu acabei de pegar e queria mostrar. Abusada. Então, meninas e meninos, esses são minhas colônias da Avon e perfumes da Avon Cosméticos. É um vídeo bem curtinho, porque eu sei que o vídeo muito longo cansa vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho outros perfumes. Se vocês quiserem que eu mostre meus outros perfumes de outras marcas, eu posso estar mostrando também para vocês. E quem quiser, deixa o recadinho aqui embaixo, que eu vou falar dos meus perfumes que eu tenho de outras marcas, ok? Já tem vídeo aqui no canal dos meus perfumes de bolsa. Vou até deixar o link aqui para vocês, aqui em cima, tá? E quem quiser assistir, aproveita para lá ver qual que eu tenho de bolsa. Agora eu tenho mais um de bolsa aí. Espero que vocês tenham gostado e fiquem com Deus e bye bye!